A Cerâmica Porto Ferreira, que é uma empresa que tem 81 anos de vida, fundada em 1931, na cidade de Porto Ferreira, São Paulo. A empresa tem uma fábrica hoje em Porto Ferreira, produzindo pisos de revestimento cerâmicos para o mercado brasileiro e mundial. Nós temos hoje cerca de 560 funcionários, entre funcionários diretos de fábrica e promotores de venda, lotados nas principais revendas do Brasil. Cerâmica Porto Ferreira produz cerca de 12 milhões de metros quadrados de cerâmica por ano, cerca de 1 milhão de metros quadrados de cerâmica por mês, vendendo nas principais revendas do país. Da nossa produção, cerca de 90% é comercializado no mercado interno e 10% é exportado. Eu posso destacar três linhas. A linha Garden, a linha Favo e a linha Glitter.